A explosão de uma válvula de um gasoduto da Petrobras ontem à noite provocou vazamento de gás durante três horas em São José do Barreiro. Foi perto da rodovia dos Tropeiros. As equipes de emergência da companhia foram acionadas e isolaram a área. Agora estão no local fazendo os reparos. Os bombeiros também foram chamados. Segundo a empresa, não houve feridos nem danos ambientais. O abastecimento de gás na região também não foi comprometido e as causas agora vão ser apuradas. Terminou sem acordo ontem a audiência de conciliação entre LG e Sindicato dos Metalúrgicos no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. O sindicato pediu que fossem canceladas as 453 demissões feitas no início deste mês. Também pediu suspensão de lay-off, abertura de um programa de demissão voluntária e adesão ao PPE. A empresa recusou e ofereceu aos demitidos um mês a mais de salário e plano de saúde por quatro meses, além de estabilidade de 90 dias para os 1.400 funcionários. O caso agora será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Na última semana, o Bande Cidade mostrou as diversas manifestações em frente à fábrica e em Taubaté por causa das dispensas. Segundo o sindicato, os trabalhadores votaram hoje de manhã pelo fim da greve. Quarta-feira com o tempo mais instável por causa de uma frente fria que atravessa o Estado. E as chuvas vão continuar. Você vai ver agora a previsão para hoje e também para amanhã. O dia será nublado. A tarde deve chover com trovoadas. Na Serra da Montiqueira, Monteiro Lobato e Campos do Jordão marcam 24 graus. No Vale, a sensação de abafamento aumenta com altas temperaturas. Em São José dos Campos, Cruzeiro e Bananal, 30 graus. Lagoinha, 29. No litoral, os termômetros chegam a 32, em São Sebastião e Ubatuba. A instabilidade permanece no decorrer da semana em Caçapava. Na quinta-feira, 28 graus. Caraguatatuba terá queda de temperatura entre hoje e amanhã, de 32 para 26 graus. A Câmara Municipal de Itaubaté aprovou ontem, em sessão extraordinária, o orçamento para 2016, no valor de R$ 1,4 bilhão. O projeto recebeu 128 emendas dos vereadores. A partir de hoje, o Legislativo está em recesso e vai até 31 de janeiro. Depois do intervalo, vamos falar do Jogo Solidário, tradicional evento em que os ídolos do futebol nacional enfrentam as estrelas da TV. Os detalhes daqui a pouquinho, 1h09min agora.